Não foi pra pegar ele não Puxar ele daqui Não, ele tá sofrendo, tá soltado Você tá exagerado Deixa ele, deixa ele Deixa ele embora Ai, eu tô brincando Aqui é o tatuzinho Eu já tive apelido tatu Quer brincar mais, neguinho? Calma Vai dar, Leandro Olha lá Ah não, vamos levar ele Não, Leandro, não Ele achou bom Tá precisando de um amiguinho Olha Não é cachorro não, Ju Tá filmando? Aqui, neguinho Ah não, não, não Deixa ele no chão Aí não Aí não Aí você tá judiando Deixa ele no chão Ele vai pra onde ele quiser Ah não Olha aqui, meu Deus, não acredito Filma Filma Tá filmando? Ai, não sai, não sai Ah, não acredito Filma, você vai ter que deixar ele Olha aqui, tiozinho Você vai ter que deixar ele Ah não Ah não Ah, não acredito Que lindo, tatuzinho Ai Você tá usando uma barreira Ah, meu Deus Ah, você quer, quer, quer ficar contigo? Vamos, Ju, deixa eu levar ele, por favor Não, não Seu pai vai achar o maço Não, você não vai levar ele, não Ô, ele vai achar o maço Não, tiozinho, aqui é a casa dele Brinca com isso Ah, sabe quem não vai gostar? Você acha que ele não vai dar comida pra ele? Não, tiozinho Ele vai dar comidinha pra ele, por favor Não, vai ser um menino